A história vai servir para exemplificar, para trazer didática ao tema. A história vai tangibilizar ou ela vai trazer uma tangibilização no âmbito racional ou ela vai trazer tangibilização no âmbito emocional. O que eu digo para você é o seguinte, nunca que uma história pode ficar só no lado racional. Ela tem que vir para o lado emocional. Mas Marcelo, é possível contar uma história racional? Muitos congressistas, em reuniões se faz muito isso. Esse âmbito racional é quando se traz dados, números. A nossa empresa tinha, o ano passado, há uma década, os dados são esses, nós conseguimos alcançar esse número, é válido, ótimo e às vezes precisa. As super e grandes apresentações do Steve Jobs, ele normalmente não contava histórias com elementos emocionais. Ele trazia mais histórias racionais. Porém, dentro das histórias racionais dele, ele magnetizava as pessoas e você vai entender o porquê. É só se sentir dentro de uma tribo, de uma comunidade, fazendo parte de alguma coisa. Então, ele criou um branding, que é a Apple, onde muita gente quer fazer parte desse movimento da Apple. E está mais nisso que ele magnetizava e não com uma história emocional. Porque nas grandes apresentações do Steve Jobs, ele vinha e trazia. Olha, agora nós temos o iPod que toca música, nós temos o computador que tem o navegador para você poder acessar a internet, você tem também um lugar no computador que você pode ver vídeos. Agora, imagina você juntar tudo isso. O computador também faz e-mails. Agora, imagina você juntar tudo isso num telefone, que aí virou o iPhone. Na época não tinha nenhum conceito desse. E ainda mais, sem teclas. Na época ainda tinha um BlackBerry, muita parte visual, conseguia também navegar. Dava até para assistir algum vídeo, alguma coisa nesse sentido, mas o BlackBerry tinha botão. E o iPhone nasce sem botão e ainda com música dentro, o iPod dentro dele e tal. Então, ele traz vários elementos que são racionais, tecnológicos. Mas quando ele traz, as pessoas vibram, tipo assim, caraca, nós estamos vivendo uma época. É como se ele estivesse criando uma cultura e trazendo as pessoas para a tribo dele. Esse é o ponto muito importante no âmbito emocional. Mas mesmo assim, indo no lado mais racional. Na história, nós temos a jornada do herói. Quando eu conto uma história que é minha, estou falando da jornada do herói. Ou jornada da heroína, né? E quando eu conto uma história de outro, você faz a jornada do mentor. Que é quando eu estou contando uma história de outra pessoa, a minha conexão com a pessoa foi uma conexão de ajuda. O meu papel foi de quem estava ajudando, orientando, dando direcionamento para a pessoa. Mas existe também a história, quando você conta de outro, que nós chamamos de jornada do aliado. Estava na história do outro, vivendo aquela experiência com o outro. Como um aliado do outro. Eu tenho uma conexão, mas não na posição de um mentor. Mas na posição de quem estava na aventura com o outro. Eu posso, dentro da história, somente trazer a parte racional? A sua apresentação, a sua palestra, ela não vai ficar completa. Dentro de uma palestra, tem que ter histórias. No mínimo, tem que ter uma história que conta a sua própria história que é a jornada do herói. Ou a sua história como alguém que ajudou alguém, que é a jornada do mentor. Ou a sua história que participou de uma experiência com alguém. Uma história incrível de alguém que você estava junto. Algumas literaturas que chamam jornada dos apóstolos. Jesus, ele era o mentor. Mas quem estava junto com Jesus eram os aliados dele. João, Marcos. Então, ele estava ali vivendo. Mateus estava lá, ele viveu, ele viu o que aconteceu com Jesus e depois escreveu. Paulo, por exemplo, já não viveu com Jesus. Mas com as histórias que ele ouviu, depois ele escreveu também. Só para vocês entenderem. Tem algumas pessoas que chamam jornada do apóstolo. Que é quem viveu aquela história junto. Quem fez parte daquele movimento. Quem fez parte do movimento também está dentro de algo muito especial.